É o item de número 15. Requerimento administrativo interposto pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI e CEMIG Distribuição S.A., CEMIG-D, com vistas à utilização dos recursos de P&D para a construção de laboratório para o desenvolvimento de tecnologias para equipamentos em alta potência. O diretor relator, André Peptoni. Aqui, senhores diretores, esse processo a gente está retomando a deliberação. Os senhores deram em se recordar, acho que há duas sessões atrás, a gente proferiu a leitura do relatório da fundamentação, e o assunto foi retirado de pauta na fase dos debates orais, em função de se estabelecer uma melhor metodologia de acompanhar a receita que seria oferida pelo laboratório, para que se fosse feita a devolução ao programa de P&D da ANEL. Então, se não houver objeção, o voto é longo, eu só vou ler os parágrafos que foram incrementados. Então, peço que projete o parágrafo 10, onde a gente conta aqui um pouquinho a história, no relato dos fatos, que o processo foi escrito na 13ª reunião pública da diretoria, que aconteceu em 24 de abril, porém foi retirado de pauta para que a SPE aprofundasse a análise das informações fornecidas pelo Senai, cujo esclarecimento foi encaminhado a meu gabinete em 8 de maio, com a nota técnica contabilidade do UIS e CDE. E por meio do memorando 36, de 16 de maio de 2018, a SPE nos informou que, em 8 de maio de 2018, o Senai encaminhou nota técnica, esclarecendo como será realizada a contabilidade do TAP, além de informação que disponibilizadas à ANEL e ao público em geral para acompanhar as receitas do TAP. E, nesse sentido, em 11 e 14 de maio de 2018, a SPE realizou reuniões com os representantes da SFE e da SFF. E, nessas reuniões, foram apresentadas as seguintes sugestões de acompanhamento. Que a SPE e as áreas de fiscalização irão acompanhar as movimentações financeiras encaminhadas anualmente até abril do ano posterior ao ano em análise, pelos agentes que aportem recurso no programa de P&D, nos moldes dos relatórios que compõem a auditoria de projeto P&D e eficiência energética. Que a SPE e as áreas de fiscalização deverá ter livre acesso a pessoas e a obras, inclusive seus registros contáveis, instalações e equipamentos vinculados aos serviços, podendo requisitar de qualquer órgão ou pessoa do SENAI as informações e dados necessários para aferir a correta execução da construção do laboratório TAP. que a SPE irá realizar, ao final da execução da construção do laboratório TAP, a avaliação do critério de razoabilidade de custo conforme o módulo 4 do próprio P&D, aprovado pela resolução normativa 745-16, para efeito de reconhecimento dos investimentos realizados com recurso do programa de P&D do setor elétrico. Então, feito esse relato, aí na fundamentação, a gente inseriu o parágrafo 23, onde comenta que a SPE com suporte da SCT e da SRT irá realizar, ao final da execução da construção do laboratório, a avaliação do critério de razoabilidade de custo conforme o módulo 4 do próprio P&D, aprovado pela resolução normativa 74, para efeito de reconhecimento do investimento realizado com o recurso do programa, e o parágrafo 32. Então, nesse sentido, conforme sugerido no memorando 36, a SPE e as áreas de fiscalização irão acompanhar as movimentações financeiras encaminhadas anualmente até abril, do ano posterior ao ano de análise, pelos agentes que aportarem recurso no programa de P&D, nos moldes dos relatórios que acompanham a auditoria do projeto de P&D eficiência energética. E, além disso, a SPE e as áreas de fiscalização deverão ter livre acesso a pessoas, obras, inclusive os registros contábeis das instalações e equipamentos vinculados ao serviço, podendo requisitar de qualquer órgão ou pessoa do SENAI as informações e dados necessários para aferir a correta execução da construção do laboratório TAP. Nesse sentido, passo ao dispositivo que, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500-00767-2018-61, voto por permitir excepcionalmente que os agentes interessados aportem recurso do programa de pesquisa e desenvolvimento da ANEL na construção do laboratório de alta potência em até 152 milhões 755 mil e 50 reais e determinar que a baixa contábil dos investimentos realizados na conta de obrigação no P&D ficará condicionada à aprovação por parte dessa agência dos relatórios de encerramento de projeto, em que serão avaliados, além dos custos de construção e instalação do laboratório, o custo do equipamento e também a perenidade do projeto. Determinar que a operação e a governança deverão permitir o acesso da comunidade científica a custos razoáveis de uso de sua infraestrutura e agora, diante do debate que promovemos na sessão anterior, inserimos mais três itens. O primeiro deles, determinar que os agentes que aportem recurso no programa de P&D encaminhem a ANEL às movimentações financeiras anualmente até abril do ano posterior ao ano de análise nos módulos dos relatórios que compõem a auditoria do projeto P&D e eficiência energética, estabelecer que a SPE e as áreas de fiscalização deverão ter livre acesso a pessoas e a obras, inclusive seus registros contábeis, instalações e equipamentos vinculados ao serviço, podendo requisitar de qualquer órgão ou pessoa do SENAI as informações e dados necessários para aferir a correta execução da construção do laboratório, estabelecer que a SPE realize ao final da execução da construção do laboratório TAP, avaliação do critério de razoabilidade custo conforme o módulo 4 do PROP-D, aprovado pela resolução 754 de 16, para efeito de reconhecimento dos investimentos realizados com recursos do programa de P&D do setor elétrico. E, por fim, determinar que a amortização do investimento com recurso do programa de P&D do setor elétrico deve acontecer até que seja ressarcido o acumulado de R$ 76.377.525, ou 50% do total efetivamente aportado pelos agentes participantes com recurso de P&D, o que for menor, consciente o disposto nos regulamentos do PROP-D, o módulo 2, item 242, que é comercialização de produtos do PRORET, procedimento de regulação tarifária, módulo sub-módulo 2.7, outras receitas, o sub-módulo 9.1, revisão periódica das receitas concessionárias existentes. Isso tudo em até 16 anos é o voto. Em discussão, eu acho que aqui ficou bem endereçada aquela questão que foi discutida na última sessão, do controle do acesso às informações. Muito bom. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por permitir, excepcionalmente, que os agentes interessados aportem recurso do programa de pesquisa e desenvolvimento da ANEL na construção do laboratório de alta potência de até 152.755.050 reais, determinar que a baixa contábil dos investimentos realizados na conta de obrigação do PID ficará condicionada à aprovação por parte desta agência dos relatórios de encerramento do projeto em que serão avaliados, além dos custos de construção e instalação do laboratório e dos equipamentos, a perenidade do projeto. Também determinar que a operação e a governança deverão permitir o acesso da comunidade científica a custo razoável de uso e de sua infraestrutura. Também determinar que os agentes que aportarem recurso do programa de PID encaminhem a ANEL às movimentações financeiras anualmente até abril do ano posterior ao ano de análise nos moldes dos relatórios que compõem a auditoria dos projetos de PID e eficiência energética. Estabelecer que a SP e as áreas de fiscalização deverão ter livre acesso às pessoas e às obras, inclusive seus registros contábeis, instalações e equipamentos vinculados ao serviço, podendo requisitar de qualquer órgão ou pessoa do SENAI as informações e dados necessários para aferir a correta execução da construção do laboratório TAP. Estabelecer que a SPE realize ao final da execução da construção do laboratório a avaliação do critério razoabilidade de custos conforme o módulo 4 do PRO-PID, aprovado pela Resolução Normativa 754-2016, para efeito de reconhecimento dos investimentos realizados como recurso do programa de PID do setor elétrico, e também determinar que a amortização do investimento com os recursos do programa de PID do setor elétrico deve acontecer até que seja ressarcido, acumulado de R$ 76.377.525, ou 50% do total efetivamente aportado pelos agentes participantes com recurso de PID, o que for menor. Consoante a disposto nos regulamentos do PRO-PID, no modo 2, item 242, comercialização do produtos, e do PRO-RETE, procedimento de regulação tarifária, no submodo 2.7, outras receitas, e submodo 9.1, revisão periódica das receitas da concessionária existentes em até 16 anos. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item.